Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Limp, você está no LP Gameplay E se liga só galera, começando aí nosso vídeo de Cupheadmaker, é isso mesmo meu amiguinho Trazendo aí pra vocês uma gameplay aí nessa delícia Esse jogo aqui que foi, está sendo desenvolvido pelo Mr. Sky no Delícia galera, é isso mesmo Aqui né, os caras falam aí que vai lançar para Android e PC meu amigo Sinceramente né, para Android eu não sei muito se vai lançar mesmo não né Porque do jeito que o jogo é meu, não sei se vai rodar no Android isso aqui não Mas no PC é garantido que vai sair né Os caras falam assim, eu vou lançar isso aqui é o Android e PC Eu acredito que vai lançar primeiro para PC né, eu acredito né Isso aqui galera, é o seguinte aqui, esse Cuphead aqui Como o próprio nome diz, Cupheadmaker Você vai poder desenvolver as suas fases galera Infelizmente eu estou com um pouco de gripe tá, por isso que a minha voz está minha cagadinha assim Mas o que acontece Esse Cuphead aqui galera, você vai conseguir construir fases galera E por sinal você vai poder colocar bosta, vai poder colocar inimigos né Vocês veem que é, a temática é bem simples mesmo Porque é para ser bem fácil a construção tá, do cenário Mano, isso aqui vai ser uma delícia demais, é óbvio né E quando lançar isso daqui, não tem data ainda tá, de lançamento esse Cuphead ainda Não tem data ainda Ó, se falar assim, eu tenho data não, não tem data ainda Isso aqui, por enquanto né, até a gravação desse vídeo, não tem data ainda Para esse Cupheadmaker tá Mas eu acredito que vai sair em breve né, uma hora sai né Uma hora ou outra vai sair né, uma hora ou outra vai sair Vocês veem galera, aqui mano, é muito louco mano O jeito que você vai desenvolver é um negócio simples para desenvolver Só que vai ser muito fácil meu, se liga só Olha como que o negócio é fácil Você vem ali ó, coloca o bichinho piruleto ali né Coloca ali ó Aí não tem, não tem muitos inimigos ainda né Porque né, é o início ainda né Nessa, isso aqui é um vídeo tá galera Isso aqui é um vídeo, eu não sei porque buga esse capeta aqui mano Eu não sei porque buga aquele bagulho ali do mouse ali É o, é o cabruco Isso aqui é, é muito delícia mano Aí você vai colocar as plataformas Você pode colocar os inimigos né Que por sinal você pode pôr alguns inimigos um pouco mais fortes Mano, a construção do cenário vai ser muito boa Vai ser algo assim ó Delicioso Até esse bichinho pulando Aonde que ele vai pular Aonde que ele vai dropar né O respawn dele Eu acredito assim que Do jeito que tá Do jeito que os caras estão desenvolvendo este jogo aqui galera Eu acredito que mano Vai ser sucesso É porque no início né mano Como que eles estão criando ainda Não tem muitas ferramentas ainda Ainda pra fazer e tal né Mas acho que no futuro eles vão colocar mais ferramentas ainda Os fundos de fase Eles vão colocar outros fundos de fase também né Que esse fundo aí é da primeira fase lá Vai ganhar né Normal E eu acredito que vai ser assim ó Algo que vai meio que revolucionar né mano Porque O Cuphead Os caras Talvez um dia vai lançar Cuphead 2 DLC de Cuphead não vai ter Então Os fãs que tem que fazer o jogo né galera Os fãs que tem que Ah vou revolucionar Vou fazer esse Cuphead aqui Que se os fãs não fazerem Se o pessoal não fazer Os caras do Cuphead Até eles fazerem Cuphead 2 Vai demorar galera Vai demorar Nossa Nem sei Vai ser assim Uma coisa sensacional Lógico A fase não é muito grande ainda né Porque Eles estão criando ainda Ainda tá no Acho que na metade né Do Desenvolvimento do game Mas cara Eu acredito assim Que vai ser algo muito bom Para A fã A fã base né Os fãs do Cuphead Assim eu acredito que vai ser algo assim ó Muito delicioso né Ih mano Vai ser muito delícia Aí ó Ó Se liga só como é que vai ser O bagulho em ação ó Eu acredito Eu vou ser sincero Eu acredito Que para Android Passar isso aqui Eu não sei mano Eu acredito que é mais fácil Sair para PC mano Eu acredito Eu acredito Sinceramente Para vocês que falam Que os caras falam Vai ser para Android PC Cara Android Eu não boto muita fé não meu Sinceramente Eu não boto muito Porque se for para Android Vai ser um pouquinho mais limitado Né meu Tinha que ser ideal Só para PC mesmo Porque aí Aí para PC Os caras podem esculachar mesmo Né meu Entendeu Eu acredito nisso Para Android É mais ou menos né É meio Fica mais fogo né Porque limita mais Se fazer para Android E PC né meu Se for só para PC Aí já fica mais pica né meu Fica mais louco O negócio E vocês veem que o jogo Está rodando até bem né O jogo está rodando bem E tem isso aí Bravo E tal Um videozinho rapidinho Mesmo tá galera Só para mostrar para vocês Aí o Cuphead Maker Só para vocês já ficar Siguiente Já que vai lançar Esse game aqui mano Uma hora ou outra sai né Uma hora ou outra sai Essa cheat aqui né Uma hora ou outra vai sair Então Deixa o likezinho aí tá A meta aí Mais de 8 mil likes É uma meta aí até Não baixa né Mais de 8 mil likes Tamo junto aí né Compartilha esse vídeo Com os amiguinhos também Né Nessa cheat Então Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Valeu E Falou